Eu estou aqui na rua Jurandir, no bairro do Novo Aleixo, onde ontem, por volta das 21 horas, um homem foi espancado pela população após praticar alguns roubos dentro de um coletivo. Segundo informações, Alex, esse homem veio lá do Terminal 3, entrou com um comparsa dentro de um coletivo e começou a praticar roubos, né? E chegando aqui, próximo ao Terminal 4, aqui no bairro do Novo Aleixo, esse homem, Alex, deixa eu te falar, esse homem saiu do ônibus, só que ele foi percebido pelos mototaxis que estavam no local. Ele saiu correndo por dentro do bairro do Novo Aleixo, só para você ter noção, eu estou na rua Jurandir, fica a mais ou menos 1 km lá do Terminal 4, e saiu correndo pelas ruas do bairro do Novo Aleixo. Chegando aqui na rua Jurandir, ele teve a incrível ideia de se esconder, Alex, olha só, ele teve a incrível ideia de se esconder aqui, atrás dessa areia, achando que ninguém ia ver ele. O Lau vai filmar aí? Vê se eu consigo me esconder aí, Lau. Ele se escondeu aqui, Alex, só que os mototaxistas vieram por aqui e avistaram ele. Esse homem foi brutalmente espancado por populares que estavam aqui perto, e quase esse homem faleceu, Alex, por pouco. O SAMU foi acionado e fizeram os primeiros socorros nesse homem, mas felizmente esse homem não morreu. Esses crimes têm se tornado corriqueiro aqui na cidade de Manaus, né? Esses espancamentos. Alex, eu volto com você aí nos estúdios do programa. E aí